Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina D Entretenimento e Marketing Digital. Nessa unidade aprenderemos sobre engajamento dos clientes na mídia social. Vamos definir mídia social e compará-la com os websites tradicionais. Assim como discutiremos, como os profissionais do marketing utilizam a mídia social para promover a consciência, influenciando as percepções e persuadindo os usuários a adotar ações. Vamos identificar as várias ferramentas de mídia social e quais são as mais eficazes para cada objetivo, como também descreveremos o papel dos indicadores de desempenho na mídia social e nomear as mais importantes métricas. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?